quem será que é? Essa é uma gestação de 13 semanas, nós estamos vendo o neném aqui, está sentado, a cabeça está para cima, essa parte aqui é placenta, a cabeça da mão está para cá, as pernas da mão estão para cá, o colo do outro está para cá, bom dia, bom dia, Amanda falou que é menina, Deodato falou que é menino, aqui estão vendo esses escurinhos tudo, água, líquido amniótico, tá? Entra nessa posição aqui, deixa eu apagar esse desenho, olha lá, Oi? É o meu menino. Oi? É o meu menino. E esse que está falando aí? Ou está falando da neneta na barriga? É da barriga, é? Eu acho que está venindo. Vou dar um zoom aqui, o neném agora mudou de posição hein pessoal, vocês estão vendo ali como o neném mexe? A nuca, a cabeça está aqui, a orelha está aqui, Eu vou dar um zoom aqui, Olha as pernas esticadas lá, eu acho. As pernas estão aqui, olha, tem o braço aqui, olha lá, a mão, a cabeça aqui, a cabeça aqui. Essa parte homogênea, claro, é placenta. Olha as duas pernas ali, as duas mãos. Diminha um pouco o ganho aqui, está muito branco. Estou no modo de baixa resolução para o pessoal não ficar vendo, não ficar palpitando muito do sexo. Não consegue enxergar tudo aqui. Não consegue enxergar tudo aqui. Não consegue enxergar tudo aqui. A Raiane falou que é bom dia, eu sou de Maracanau, Ceará. Grávida de 17 semanas. Mas, todo mundo gosta de opinar em relação ao sexo mesmo, né? Aham. Açaí de Jacarezinho, Paraná, a cabeça do Nenê ali, olha o bracinho do Nenê dando tchauzinho para nós. Tchau, tchau, mamãe, tchau, tchau, olha lá. O joelhinho dobrado, está vendo o pezinho também ali, olha? Bem pertinho para ele. Meninos. E o nariz ali, de quem que é o nariz, hein? O focinho ali é do pai ou o focinho da mãe será cheio? Tem que ser da mãe. Tem que ser da mãe. A mãe é do papai. Tem que ser da mãe. Cariacica no Espírito Santo. Olha lá, uma mãozinha na orelha. Não é gostosinho ficar vendo o Nenê assim? Aham. Olha o coração do Nenê. Olha o coração do Nenê batendo aqui, olha. Esse colorido é o Doppler e aí vamos ver o coração do Nenê batendo. Uau. Que beleza, hein? A frequência cardíaca está em cento e... Quarenta e nove. Quarenta e nove. ... Olha lá o Nenê assim, deitadinho. a mão perto do rosto a mão perto do rosto tirar um pouco das mãos aqui coluna, vertebral, cervical, torácica, lombar, sacral que é a espinha do rosto a barriga, o cordão umbilical saindo também olha o coração que parece que vai ser com a boca atenção ai ai o que será que é? o doutor só é o que fala o tempo ninho sério? o meu filho o joão quem será que é pessoal? ela tem quatro mulheres? não, eu tenho duas meninas ela tem duas meninas e um menino barriguinha barriguinha aqui é placenta, olha lá o nariz, nenê, barriga as perninhas a cabeça a cabeça tronco mesmo vamos só ver a região da genitália agora Amanda da Itália um abraço para você também aqui estão vendo a região da genitália atenção o que será que é esse nenê? olho na tela o nenê colabora com o titio aqui faz favor o que será que é? essa é a imagem da tela tá ficando muita moleza para vocês vou dificultar um pouco mais aqui tá todo mundo quebrando as pernas do doutor agora fala antes do doutor o sexo não pode o meu prazer é falar o sexo do nenê eu sou muito maldoso não sou muito maldoso? sexo, 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 sexo atenção pinto no meio das pernas sexo homem sexo masculino não tem pedido de cordão não? não sei que eu tô do nenê, filho olha lá mamãe tá chorando aqui, ó copiosamente olha aqui, olha o olha o Bilal lá o que você ganhou é o irmãozinho, filho é o cordão, mas o cordão tá encostado no pipi ali menino, homem sexo guri, sexo masculino parabéns mamãe a intuição da mamãe tá certinha parabéns vai ter mais um menininho agora cacajota obrigado pela companhia pessoal vimos aqui, desculpa pelo mal jeito eu fotografei no começo ali só pra enganar vocês obrigado pela companhia parabéns mamãe parabéns família amém, amém a nós todos amor, alegria paz, iluminação obrigado fiquem todos com Deus até a próxima transmissão obrigado de nada, de nada parabéns mamãe parabéns